Nós estamos na Avenida Pedro Taques, Jardim Alvorada, em Maringá, local onde durante esta madrugada três pilantras, três covardes agiram contra esse lanche que fica aqui próximo à Praça São Vicente. Segundo informações, os covardes, os pilantras, chegaram aqui como se fossem clientes, perguntou sobre lanche, os funcionários disseram que estava fechando já o estabelecimento, aí foi que eles mencionaram o assalto. Levou todo mundo para dentro aqui, botou o pessoal no canto ali e os três armados, viu, três covardes, na mão limpa, na mão grande não vem não, vem com arma, covardão, né? Entrou aqui, segurou os funcionários aqui no canto, foi até a residência aqui no fundo, aonde estava o proprietário e aqui levou o dinheiro da noite e também madrugada que o pessoal tinha trabalhado com tanto sacrifício. O proprietário do estabelecimento está bastante chateado com essa situação e conversou com a gente sem ser identificado. Acompanhe. Chegaram com o cliente, deram uma parada, os funcionários falaram para eles que tinham, se fosse lanche já tinha encerrado, aí olha que eles viram que estava fácil e entraram para dentro, né? Maquinados? Os três. Pistola ou revólver? Pistola. E aí não tem como reagir na frente de uma arma, tem que fazer o que eles querem, né? Isso, aí um ficou ali na calçada, dois entrou para dentro, entrou dentro da lanchonete, pediram o dinheiro, o funcionário ali que cuida, falou que estava lá na gaveta, né? Entraram lá, pegaram, fuçou, pediram o celular, até um rapaz falou que estava pagando, o cara deu um cola brinco nele. Folgado, hein? Folgado, folgado, pegou. Levou o celular do rapaz mesmo assim? Levou o celular dele, do funcionário também, os dois, né? Me diz uma coisa, três horas da manhã, você desde a tarde e noite trabalhando, dá uma revolta uma situação dessa, não dá? Ah, isso complica a situação, hein? Porque dá uma revolta grande, hein? Você está ali batalhando para conseguir as coisas, vagabundo, velho, ainda te chama de vagabundo ainda. Ah, xingou vocês, hein? Te chama, rende de vagabundo ainda. Aí depois a gente fala que foi preso um vagabundo, e aí as autoridades ficam meio assim, não pode xingar de vagabundo, né? Mas o que a pessoa que faz isso com o pai de família e com o trabalhador é? É alguém de bem? É alguém honesto? É alguém correto? O rapaz, três horas da manhã com os funcionários trabalhando, e esses anjos do inferno praticando esses delitos. Fato lamentável, nós registramos aqui no Radar da Notícia. Eu sou Ailton Machado, trabalhei com a imagem de Ailton Júnior, aqui para o Radar. Eu sou Ailton Júnior, aqui para o Radar.